Música Tala da spesso, dottor Marghera A qualcuno l'apparecchio, all'altro la ventiera Gli aliti stravecchi essendo l'infermiera Vamitiare il sacchio da tre volte fino a sera Wachakakakakk La può! Wachakakakak Ia! Signora mia non tossisca tanto siamo dal dentista! Amiga minha, se é uma risca, forse é bem, ela é um risca E leco uma revista, sorriso de metallo, strumento em bella vista, situação de salo Gola que brude e rosicchia adorcharlo, sará catarro, forse é melhor que não parlo Ua ca 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 La bu Ua ca 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 Signora mia, non tossisca, tanto siamo dal dentista Amiga minha, se é uma risca, forse é bem, ela é um risca Finalmente é o meu turno, passo a tendina O doutor é proprio lì que esfoglia la gentina Mi fa acomodare, dice si rilassi Io penso al colpo di grazia, schiacciata da dei sassi O doutor é si china, posizione supina Trema la manina e la mascherina Il purito non s'arresta, parte un colpo di protesta Il dentista spezisce, mentre asciura tassisce Signora mia, non tossisca, tanto siamo dal dentista 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 E aí E aí E aí Um abraço